Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E pessoal, o que acontece é que o maior medo dos libertários, o maior temor daqueles que buscam a liberdade, é justamente perdê-la. E é o que está acontecendo aqui com alguns usuários da Coinbase. Existe uma motivação para isso, mas ao mesmo tempo é algo que é preocupante. Bom pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E na descrição você também vai encontrar o link de indicação para a Coolcoin e para a CoinEx. Com a CoinEx também tem aí cupom de desconto. Bom pessoal, então eu vou compartilhar aqui uma matéria que saiu no portal do Bitcoin, Saori Honorato. A Coinbase, maior exchange dos Estados Unidos, vai obrigar que clientes de alguns países passem a fornecer informações sobre o destino de criptomoedas retiradas na plataforma. Os clientes do Canadá, Singapura e Japão estão entre os atingidos pela nova obrigação que começa a valer no início de abril. E assim, isso daqui eu vou noticiar só amanhã ou hoje, enfim, agora eu não sei qual que é a data que está o vídeo. Mas a Coinbase, pessoal, está comprando a corretora Mercado Bitcoin, tá? Não só Mercado Bitcoin, mas todas as empresas debaixo do guarda-chuva Mercado Bitcoin. Então inclusive, se não me engano, o portal do Bitcoin, que é onde eu estou pegando essa matéria aqui, é da Mercado Bitcoin. Enfim, tem outras empresas aí que muitas vezes, nem se poderia falar ou não, mas tem algumas outras empresas e o que acontece é que existe um discurso que é dito assim, Olha, a gente tem que saber exatamente o que cada cidadão, a maneira com a qual cada cidadão usa para o bem da própria sociedade. Só que a questão é, até que ponto realmente vale a pena você invadir a privacidade do cidadão para trazer realmente a segurança? Então, nunca vão trazer para você uma coisa ruim com uma cara ruim, vão trazer uma coisa ruim com uma cara muito boa. Tanto é que coisas ruins, né, o tempo todo são expostas aí pela televisão e tudo, eles vão lá, ó, picadinha, né? Porque isso daí vai fazer muito bem para você, esquece os 1.300 efeitos colaterais registrados, Esquece que eles consideraram um período de reação só de 7 dias, sendo quando a própria OMS indica 42 dias para alguns tipos de efeitos e até 90 dias para alguns outros tipos. Esquece as coisas de estudo a médio e longo prazo, né? E a empresa ainda assina, você quando aceita a imunização, você ainda não pode processar ninguém, tá ligado? Ah, injeta aí no seu corpo. Ah, mas eu não quero fazer isso. Ah, tá, então você não vai entrar no evento, né? Foi o meu caso, eu não pude entrar no evento Bitsampa, né? Porque para entrar lá, ou era vacinado, ou a pessoa, ela tinha que fazer o teste. Falei, meu, não vou me submeter a isso aí, eu gosto muito do Felipe, gosto muito do Giron, galera que estava lá, realmente seria muito legal, mas eu não quero me submeter a isso, eu agradeço todo mundo e tal, e eu não acho certo isso, tá? Tanto é que me ofereceram aí certificado e tal, e parece que o negócio é quente mesmo, né? Mas, cara, eu não quero, não quero, velho. Eu não quero nem ser, nem ser alguém que aceita isso, nem parecer alguém que aceita, eu não quero. Só que, tem pessoas que gostam disso, né? Elas se sentem felizes em deixando dinheiro na mão dos bancos, deixando dinheiro na mão do Estado, deixando dinheiro na mão de outras pessoas, né? E o que acontece, é que a gente observa que, com isso, sempre haverá desculpa para que a nossa liberdade seja invadida, para que a sua privacidade seja invadida. Então, é a boa e velha história da troca de privacidade, de, não só privacidade, né, mas de liberdade por segurança. Sendo que é uma segurança diante de quê? Diante de uma situação que, muitas vezes, o próprio Estado causa. Então, ó, e assim, de onde que saiu essa história, né? Por que a Coinbase do nada vai começar a fazer isso daí, vai começar a questionar para onde que o cliente está mandando dinheiro? Para evitar evasão de divisa. O que é evasão de divisa? Você tem dinheiro aqui no Brasil, você manda para os Estados Unidos sem avisar o governo brasileiro. Ah, mas espera aí, o dinheiro é meu? É, mas eu quero mandar o dinheiro que é meu para uma outra conta que também é minha, que está lá nos Estados Unidos. Ah, tá bom, mas você tem que notificar a gente. Então, o cara falava, amigo, tá, fica na tua aí. Ele passa para o Bitcoin e transfere para outro país. Sem contar que uma transferência bancária internacional, né, eu nunca fiz. Mas já ouviu falar que é realmente muito caro, demorado e não compensa de maneira nenhuma perto das criptomoedas. Então, cara, a gente está vivendo num mar de ilusões, essa é a verdade. E tem gente que vai achar bonito isso aqui, vai achar lindo. Ah, a Coinbase tem mesmo que vê o que as pessoas estão fazendo, o que está acontecendo, tudo mais. Embora sempre defendamos o que achamos que as leis deveriam ser, devemos respeitar as leis existentes se quisermos oferecer um conjunto de serviços da Coinbase aos clientes naquele país, né. Então, o Estado está impondo pressão para a Coinbase, alguns países, né, para repassar todas as informações. E eles estão o tempo todo tentando cumprir isso aí. Só que a questão é, até que hora, até quando eles vão conseguir cumprir? Porque o Estado sempre vai pedindo mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Daí a Coinbase gasta com o sistema, gasta com o funcionário, quem vai pagar isso? É o cliente da Coinbase. O cliente das corretoras, por quê? O salário desse funcionário vai ser embutido na taxa que a pessoa paga na hora de fazer trade. Olha aqui. Por outro lado, a corretora informa que essas medidas não serão aplicadas a toda a sua base de clientes, se limitando apenas aos três países citados. Daí você vê assim. O Biden acabou de decretar que o Bitcoin está liberado. Enfim, vai regulamentar o Bitcoin nos Estados Unidos. Daí você acha mesmo que o Biden não vai chegar na Coinbase, na Binance, US, nas corretoras, e fala assim, ó, é o seguinte, não quero que transfere dinheiro para a Rússia. Eu quero o registro de todo tipo de IP relacionado e todos os que tem conta lá. Você acha que as corretoras não vão entregar? Claro que vão. Claro que vão. Isso daí não existe a menor dúvida. Olha aqui. No Canadá, será obrigatório informar o nome e o endereço do destinatário em saques superiores a mil dólares canadenses em criptomoedas enviadas para uma entidade financeira ou outra exchange. Então tem que ser muito bem explicado. O dinheiro é seu? É. Você faz o que você quiser com ele? Faz desde que você nos informe e a gente considere isso daí como algo legal. Agora se a gente não gostar, a gente bloqueia o seu dinheiro, você não pode mexer e você ainda pode ter problemas com o governo norte-americano se você fizer alguma coisa. Eu vejo esse tipo de postura, daí a gente vê, peraí, a Coinbase está comprando a mercado Bitcoin, que é uma das maiores corretoras do Brasil, que é praticamente a maior corretora do Brasil. A Coinbase então vai entrar no Brasil. A Coinbase faz esse tipo de prática. A Binbase está se adequando à regulamentação. Daqui a pouco, a pessoa se fala, ah Marcos, mas o Estado, eu vou lutar contra o Estado. É, velho, é a hora que você precisa ter uma casa no seu nome. Ah, eu não preciso de casa alugada, eu vou, às vezes, não preciso comprar casa, eu vou só alugar a casa. É, e quando você precisa ter um carro? Ah, eu não preciso comprar carro, eu posso viver de carro alugado, Uber é muito barato, vou andar de bike que é mais fácil. Então, assim, são soluções que não vão atender nem a 1% da população que realmente gostaria de ter uma liberdade diante do Estado. Então, cabe a cada um buscar aí o que vai fazer, né? Se é venda P2P, se é holdar, se é desistir do mercado. Eu não vou desistir, obviamente, vou continuar trabalhando e vou continuar lutando pela liberdade e privacidade o máximo que puder. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até mais.